Olá meus rapaziada, seja bem-vindo Para mais um vídeo no canal do Comédia Ar Livre, Joãozinho Rapaziada, aquele abraço a todos vocês Que já é inscrito no canal, vocês que não é inscrito Já comenta, compartilha E o vídeo de hoje vai ser isso aqui, valeu? Vamos que vamos! Deu muito like aí, galera Ajuda o canal a fortalecer, não custa nada de vocês aí Ajuda aí a gente a fortalecer Beleza? Tamo junto Misturado, e é isso aí Vamos que vamos! E aí, tá lavando os pratos aí? Não Oxê, rapaz, não para com essa conversa, rapaz Vai nos pratos direto aí Oxê, eu vou dizer pra mamãe Não vai mudar os pratos de novo, moço Vai pra lá Vai pra lá, rapaz Oxê Oxê Vai pra lá, Camila Deixa eu abrir os pratos aqui, moço Oxê Vai caçar, moço Vai caçar, rapaz, sem passar Camila, vai coçar sua pano na sala Olha, pega um canção só e bota pra tua bunda Caramba, irmão Vai se pra direita, irmão Seu cê, velho Ô, você é pra mamãe, se tu Vem pra cá que eu sei com o resto Oxê Hum Nossa, essa é besteira, rapaz Laça os pratos Laça os pratos Menino só serve pra ser mandado Menino só serve pra ser mandado Eu tô te falando que menino só serve pra ser mandado Rapaz, vai pra lá, moço Deixa de mão, rapaz Vai pra lá, rapaz Deixa de mão Oxê, rapaz Eu tô te falando que menino só serve pra ser mandado Eu tô te falando que menino só serve pra ser mandado Entendeu? Se você é menino da barriga grande, tem que levar os pratos E você não lava, não Rapaz, tu não me chute, não Rapaz, tu não me chute, não Não me chute, não Que agora o meu pregador tá pra ser mandado, entendeu? Meu Deus Eu falei isso aí, falei mesmo e falei Menino tava revivendo só serve pra lá Pra ser mandado Agora tô aí, velho Agora não vai, velho Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Para, para, não Para, para, para Não, para, para, para Eu tô brincando, tô brincando Não, tô brincando Tô brincando Não, rapaz, eu não vou dizer mais não Não vou falar mais não, tô brincando Eu tô brincando Para, para, rapaz Para Não Abassa essa fijadeira, rapaz Vem, rapaz Oxê Vem, vem pra cá Eu quero derrubar tu com essa fijadeira, vem Abassa essa fijadeira aí Tu é doido, moço Tu vai abraçar essa fijadeira aí Eu te derrubo tu Mamãe que eu cheguei, vai te matar de burro Tu vai ver Menino, só tem essa fijadeira aí Tu não faça isso não Ó, vem pra cá agora pra tu ver Vem pra cá, você vergonha, vem Vem pra cá agora que eu quero te derrubar Um café bem quente aqui em cima de duas O café que é com dois olhos O café que é com dois olhos Tu tá pensando que eu não vou dizer pra mamãe não Tu tá pensando que eu não vou dizer pra mamãe não Não acredito Eu vou dizer pra mamãe Gente, não acredito que tu tá fazendo aquele negócio, hein O que, rapaz? O que eu vou confirmar O que eu vou confirmar O que eu vou confirmar O que eu disse que eu vou dizer pra mamãe O que eu confirmar Tu olha Tu olha Tu olha Tu olha Aquele negócio lá que eu te peguei Hum, boiola Tu não lembra, rapaz? Ah, aquele negócio lá não Fala não, moço Não fala não Pelo amor de Deus Não fala não Não fala não Pelo amor de Deus Tu vai pra lá Tu vai pra lá Deixa de mar Que eu já tô conversando já, meu amigo Os cabelos da cabecinha Os fiapos já estão ficando crescendo Até mesmo Tudo com piada Também te detonando Te detonando Pelo amor de que tu tá fazendo Tu vem pra cá Vem Vem Eu tô recebendo um café Até mesmo, velho Moço Não joga café não, moço Para, 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 para Para, moço Para, para, para Não Não, não, não Para, 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 para Eu vou comprar um bombom ali E vou te dar, entendeu? Não vou Não vou falar mais não Não vou falar mais não Vou comprar um bombom ali Entendeu? Tu quer o quê? Bombom? Survejo? Que é, hein? Ah, porque tu pode comprar Logo as coisas que tu tá fazendo Vem Tu pode comprar as coisas que tu tá fazendo Vem Eita menino Que me dá dor de cabeça Rapaz Sabe o que eu falei Que eu tive a dor de cabeça Com bombom Agora é o jeito Que eu ia comprar Essas balinhas Ou comprar um Survejo? Que é que tu quer mesmo Vem Mas tu não Pode deixar Calma, rapaz Calma Calma, eu vou Porque se tu não comprar as coisas que tu não tá dizendo Eu vou dizendo Fica tranquilo Você não fala Pelo amor de Deus Ó Fica caramba Não fala Calma Calma Você tá ali Tá, cara Tu vai me dar Tem um raboço Eu tenho 10 reais de aqui E eu vou Comprar E você não cobra Se tu for Se tu for Calma 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 Isso aí Assim é Você não vai Contra lá Entendeu Fica caralho Mas se tu não foda Vai pra amanhã Ah, não tem que chegar a dia Meu filho Eu não quero nem saber Não tem que chegar a dia Ah, tu vai Eu vou ficar esperando Prontar Valeu Vai mesmo Viu Beleza Fica na sua Na sua É É Ah 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 Legenda por Sônia Ruberti